Oh mano, pause caralho Puta que pariu esta merda Foda-se mano Então tu estás a jogar na puta do B E tu não sabes parar o rush Como é que se para o rush Como é que se para o rush Diz-me Pronto Vai para a puta que pariu Molo e Nate no molo O molo eles vão pagar sempre se for rush É a Nate que ganha a ronda Mas eu nunca tive molo no jogo Mano mas agora tens full bones caralho E estás a dizer que vais meter molo e smoke Cala a puta da boca caralho É molo e Nate Se não sabes parar a puta do rush aprendeste agora caralho Foda-se mano Puta que pariu mano Que burro do caralho mano Foda-se Cala a puta da boca Se não sabes parar o rush pergunta caralho Molo e Nate Certo Foda-se What the fuck meu É ancient esta merda já não é nova pá O que é que é que é que é que é que é importante